A Pérola Negra consagrou-se a grande campeã do Grupo de Acesso de São Paulo, nesta terça-feira, 5. Com isso, a escola garantiu sua vaga para o Grupo Especial em 2020. Você viu, a Anitta leva Gabriel Medina para casa após carnaval na Sapucai e Graciane Barbosa brilha na união da ilha e fica chateada com postura de Viviana Araújo Climão, Bruna Marquezine dá a follow em Anitta e se arrepende Pedro Scubi curte folia sem piovane e explica, revezamento além da agremiação da Vila Madalena, Zona Oeste Paulista, a Barroca Zona Sul também assegurou seu retorno à elite da folia paulista. Vale lembrar que as duas vagas do Grupo de Acesso serão ocupadas pela Vaivai e pela Acadêmicos do Tucuruvi, que foram rebaixadas do Grupo Especial.